Nunca um bauner, mas sempre um bauner 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 Se eu for pra praia, porque a praia é muito bonita, igual eu Bela vista Avisto tubarões, meu Deus, vários tubarões Tem 47 tubarões, uau Não, vou ter que chamar meus amigos 1, 2, 3, SIGNALDOS Não apareçam Amigos Todos em posição 3, 2, 1, atacar tubarões 1, 2, 3, 2, 1, atacar 1, 2, 3, 2, 1, atacar 1, 2, 1, atacar Quais são suas últimas palavras? Nós não podemos viver sem você, fique na mim Fique tranquilo, senhores Vocês sobreviveram Sobreviveram Com mim Sem mim Aaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Vai sempre o balde Vai sempre o balde Vai sempre o balde